que esse cara, ele vem bem antes da entrevista, bem antes de você, de fato, começar ali a buscar as oportunidades, a se inscrever, a se candidatar de verdade ali para as vagas, né? Que é, você precisa conhecer muito bem sobre o SQL Server naquilo que é pedido para quem está começando na área. Porque, lembrando que se você está concorrendo para uma oportunidade para ser um DBA SQL Server Jr., as empresas não esperam que você saiba de tudo. É normal, você está começando agora a sua jornada, a sua carreira como DBA, mas é imprescindível que você conheça muito bem, domine de fato, ao menos, os temas que se espera que um DBA SQL Server Jr. domine. O SQL Server é uma ferramenta, é um produto. Você precisa se debruçar sobre essa ferramenta, sobre esse produto e aprender, de fato, ter conhecimento mesmo especializado nas funcionalidades desse produto, dessa ferramenta, que, afinal de contas, você vai passar ali 100% do seu tempo atuando em cima dessa ferramenta, né? Por isso, é muito importante que você se prepare bem, você conheça bem, de forma aprofundada mesmo, sobre as funcionalidades do SQL, principalmente das atividades que são pedidas, que se espera que um DBA SQL Server Jr. execute no seu dia a dia de trabalho. Vou falar sobre alguns deles aqui, e você precisa se aprofundar nesses temas. O principal que eu diria para quem está começando na carreira é sobre a parte administrativa do SQL. E aí, eu posso quebrar essa parte administrativa em algumas subcategorias. Eu estou falando aqui da parte de infraestrutura, né? Ou seja, toda a questão de instalação do SQL, configuração de boas práticas, configuração ali da parte de segurança, da parte de performance, manter, de fato, o ambiente ali instalado, atualizado, e funcionando dentro ali das boas práticas que o produto oferece, né? Que a própria Microsoft, que é quem desenvolveu o SQL Server, sugere que você coloque ali dentro das boas práticas. Tem outras questões também extremamente importantes, que é uma segunda subcategoria aí, que a gente pode colocar nessa parte de administração, que é a questão de backups. Isso é muito importante. Então, o DBA SQL Jr., ele tem que dominar esse assunto de backup. Assim como o que eu falei anteriormente, tem que saber de ponta a ponta os tipos, como que funciona, por que você combina os tipos de backup, a importância de validar, como validar, como automatizar uma rotina de backup. É imprescindível que você saiba isso de olhos vendados, você saiba responder isso na ponta da língua. É muito importante que você saiba sobre esses assuntos. A questão de manutenção preventiva é uma outra subcategoria. tratar sobre manutenção preventiva de índice, de estatísticas, um cheque DB, cuidar de fato ali para que o ambiente continue sempre funcionando bem, entregando aquilo que é esperado ali daquele ambiente de SQL Server. Na parte de segurança, a questão de acessos, saber como que funcionam as rules, as permissões ali dentro do SQL Server, como que você pode proteger o banco, proteger os dados, fazer todo um gerenciamento ali de monitoramento, de métricas, acompanhamento do ambiente, um checklist do ambiente. Tudo isso é muito importante que você tenha conhecimento aprofundado para ser um DBA SQL Server Junior. Uma outra subcategoria que eu posso pôr aqui é a resolução de problemas. Saber algumas técnicas para resolver alguns problemas, por exemplo, de espaço em disco, alguns erros mais comuns que acontecem no SQL. é um troubleshooting básico ali do ambiente de banco de dados SQL. Quando você conhece sobre esses assuntos de ponta a ponta, domina de fato esses temas, você vai muito mais tranquilo para uma entrevista. Quando te fizerem alguma pergunta ali técnica, específica desses temas que você já domina, que você já estudou bastante sobre isso, você vai responder de uma maneira muito mais tranquila, vai se sentir muito mais confiante, vai estar dentro da sua zona de conforto, digamos assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí